Tem sido, assim, muito difícil pra mim, muito difícil, já faz alguns anos, de eu manter uma rotina de treino, por isso que eu também tô muito magra, porque, assim, a minha genética de base já é ser muito magra, toda a minha família é magra, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, e ninguém é gordo, sabe? Então, graças a Deus, já tenho essa genética de ser fininha e de ter muita dificuldade pra engordar, assim, eu não reclamo, é muito melhor pra mim, assim, né, eu acho muito melhor isso do que o contrário, do que, né, ter tendência a engordar e ter dificuldade pra emagrecer, eu prefiro, eu sou muito feliz com a minha genética, eu não tô reclamando, mas pra eu conseguir ter um corpo, assim, bacana, uma perna bonita, um momon bonito, um corpo torneado, Eu tenho que treinar muito e comer muito, e é essa a minha dificuldade, não é o comer muito, é o treinar muito, porque desde que eu adquiri meu problema nos meus dois joelhos, é muito difícil pra mim de treinar muito E, gente, eu era muito fitness, eu era, assim, a mais fitness do meu bairro, sei que é difícil de acreditar, mas eu era, porque, assim, eu tive, eu sempre tive esse complexo, eu sempre fui, desde muito novinha, desde adolescente, eu sempre fui a mais feia das minhas amigas Porque todas elas tinham corpão, todas elas tinham perna, bunda, já tinha peitinho Eu fui em vários médicos diferentes, fiz vários exames diferentes, raio-x, ressonância magnética, tudo que eu podia fazer pra ter certeza do que eu tinha e qual tratamento pro meu joelho, eu fiz E o diagnóstico foi esse, é desvio de tendão patelar, e o único jeito de resolver isso é criando massa muscular em volta do joelho Mas como que eu vou criar massa muscular em volta do joelho se eu não consigo treinar por causa desse problema do meu joelho? Porque o que que acontece? Aqui, no caso, é o meu joelho, digamos aqui é o meu joelho Na frente do joelho tem aquela bola, né, que no caso é a patela E na frente da patela tem um tendão que passa E sempre que eu faço o movimento de dobrar o joelho, em vez do tendão ficar no meio, ele escorrega pra um lado e pro outro E aquilo causa uma inflamação, e eu tenho que ficar a semana sem treinar, até aquela dor passar, porque eu não consigo nem andar direito, nem sentar direito Então, é muito difícil de eu conseguir ganhar massa muscular em volta do joelho se eu não consigo treinar, porque o joelho dói quando eu treino Eu tava observando no meu espelho, eu acho que a minha perna já engrossou um pouco Porque eu vim hoje, né, treinar, tô treinando perna, lógico, porque quando a gente volta, a gente já volta treinando perna Aí eu acho que já engrossou, assim, uns 40 minutos pra cá Eu tava agora indo, né, atrás desse muro, eu tava treinando lá atrás do muro, né, do outro lado Aí lá tem uma menina que tá treinando, tava treinando lá, gemendo, gemendo, gemendo Aí agora eu vim de lá pra cá pra treinar desse lado, eles ficaram todos me olhando, acho que eles acharam que era eu que tava gemendo Mas tomara que ela continue a gemerar pro outro lado, que eles vão ver que não era eu que eu tô aqui Olha, essa é a prova que eu tô treinando de verdade, porque eu sentei aqui, aí eu suei, ó, tá até secando o meu suor Eu suei da bunda, significa que eu não tô aqui pra brincadeira, entendeu? Eu tô treinando mesmo